Tudo passa, tudo passa, tudo vai passar Só não muda o amor de Deus que é paz Nem a morte, nem a dor, nem a solidão Podem superar o amor de Deus por mim Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Teu amor reviva em mim Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Ele voltará Ó Senhor, Teu corpo e sangue Minha redenção Aliança por toda eternidade Vem agora, ó meu Deus Toma o meu coração Pois sem Ti Nada posso realizar Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Só Deus Teu amor reviva em mim Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Ele voltará Ele voltará